Frederico Moraes BRT FOTOGRAFIA O Old Surf League português perdeu para o brasileiro Gabriel Medina nos quartos de final por 74 décimas Frederico Moraes terminou esta quarta-feira a participação no Hip Cal Pro Bells Beach, Austrália, a segunda etapa do circuito mundial Em quinto lugar, o mesmo desempenho que tinha tido em 2017, o português foi eliminado nos quartos de final da prova diante Gabriel Medina campeão do mundo em 2014 Sendo esta a sua primeira derrota frente ao brasileiro, pois tinha ganho os três confrontos anteriores Depois de Medina ter começado com uma onda de 1,93, em 10 possíveis, Kikas tomou conta da bateria, mas o brasileiro voltou a adiantar-se, obrigando o surfista Luso a uma nota de 8,74 Na reta final do Hit, o camisola 25 do World Tour fez a derradeira tentativa, acabando pontuado com 1,8 e falhando a passagem e as meias finais por 74 décimas Contas feitas, Moraes terminou com 15 pontos, 7 e 8, contra 15,73, 8,83, 6,90 Do adversário, saindo de Bells com 4.745 pontos para o ranking mundial, devendo entrar no top 10 O hipquel para o Bells beat termina esta madrugada, estando ainda em prova Mick Fanning, antigo campeão mundial que se vai retirar nesta etapa